E vamos começar primeiro com ele, direto do Reino de Jóus, Leandro Caravieri, o rei de Jóus. Boa noite, Chico, meu amigo, você tá bom? Oi, lindão, tô bom. Rapaz, rapaz, saiu, saiu o dia, saiu. O quê? O quê? Saiu o dia da Super Meteor! É verdade! Chico! É verdade. Vamos seguir, Chico, rapaz, dia 8 de abril, meu Deus, é um milagre ter saído, porque nunca vi um negócio desse, rapaz. É verdade. Olha, vou te falar, hein, Chico. Olha, só que eu tô preocupado, Chico, porque... Foi dia 1º que saiu isso daí, Chico. É, foi dia 1º de abril. Será que não vai ser falhado esse dia 8? Será que vai sair mesmo, Chico? Vai, vai. Ou será que o milagre não vai ser milagre, hein? Mas, Chico, o que você achou disso daí? Muito bom. Fala um pouquinho aí o que você achou. Será que vai, vai sair isso daí, não vai sair isso daí mesmo? Se vai sair a Shotgun, anúncia junto. O que você acha, Chico? Beijão. Um beijo, Caraviere, seu lindo. Ele me mandou essa mensagem hoje, né, essa peça de campanha da Royal Enfield. E ontem o Marcão me mandou também. Me mandou o link, inclusive. E essa moto, sim, é verdade esse bilhete. E a Royal Enfield tem lançado essa campanha aqui do lançamento. Gente, olha que legal, olha que interessante. Dia 8 de abril, então, de acordo com a Royal Enfield Brasil, eles vão fazer o lançamento ao vivo, às 19 horas, direto do site da Royal Enfield Brasil. Olha que interessante. Nunca nós vimos isso aqui no Brasil. Então, 8 de abril, o site da Royal Enfield Brasil, que é arroba Royal Enfield BRA. BRA. Então, é interessante, porque eles precisam ver a diferença da nova gestão, né? A diferença da nova gestão é mais, venham pra gente. Venham, a gente tá querendo que todo mundo venha. Venham pra cá. E a gestão antiga, olha só a diferença. A gestão antiga, ela fazia todos os lançamentos com os canapés e chamando os meus colegas youtubers e os jornalistas, fazendo uma coisa bem fechada e não pras pessoas, mas sim para um público seleto. Agora não. Então, esse novo dirigente, ele está fazendo uma coisa pra todos, pra vocês todos verem. Isso nunca aconteceu antes aqui no Brasil com a Royal. E eles estão, e esse novo dirigente, ele tá seguindo a mesma linha de lançamento da Royal Enfield India, que o próprio Siddhartha, ele faz os lançamentos no site oficial da Royal, lá da Índia. Inclusive, eu acompanhei os lançamentos, o lançamento dessa moto, acompanhei outros lançamentos também, direto do site lá da Índia. Então, eles fazem isso lá na Índia. É muito normal. E o antigo diretor, o antigo country manager, que é elitista, é um cara que ele gostava muito de segregar, ele tinha essa prática de segregar, ele queria um público AA pra Royal Enfield, que não é uma moto pra esse público ainda. Pode ser que no futuro seja? Pode ser. Mas ele já queria chegar aqui sentando na janela. E, obviamente, que não deu certo. Isso não funcionou. Tanto que ele foi substituído, e agora a nova gestão está trazendo o público pra mais perto da Royal. Eles querem as pessoas próximas à marca. Este é um exemplo. Então, dia 8 de abril, às 19 horas, a Royal Enfield Brasil provavelmente vai anunciar o lançamento da Super Meteor, o lançamento oficial, ao vivo no site. Pode ser ao vivo, tá, gente? Como pode ser alguma coisa gravada. Eu não sei. Pode ser algo gravado que vocês vejam lá, mas vai ser 19 horas. Todo mundo está aberto lá. Quem quiser, vai lá pro site, deixa a notificação lá, e aguarda para as 19 horas do dia 8 de abril. Que será? Que dia que cai o dia 8 de abril? Vai cair na segunda-feira próxima. Segunda-feira, 8 de abril, 19 horas. Então, bem interessante. Eu acho o máximo. Eu achei ótimo. E a nova gestão já mostrou. Já mostrou o seu perfil. Que é um perfil mais próximo do brasileiro. Que é o brasileiro perto, próximo. E outras atitudes também que eu estou percebendo. Ainda não estou vendo. Mas eu estou percebendo que a Royal vai tomar aí nos próximos meses em relação a isso mesmo. A trazer o público para conhecer a marca. Para comprar a moto. Para experimentar. Para entender. E não segregar. Não chamar o cara que tem o cabelo de lenhador. Ou o cara que veste uma roupa quadriculada. Uma camisa quadriculada. Ou o cara que é yuppie, entendeu? Pintor de quadros. Ou arquiteto. Ou o pessoal que toma chá às cinco. Não quer saber dessa porra, não. Não quer saber do brasileiro mesmo. Pessoas comuns comprando motos legais. Então parabéns aí a Royal. Vou acompanhar isso, tá? E vejo isso com muita alegria. Vejo mesmo. Então dia 8 de abril. Vocês vão acompanhar lá no site da Royal Enfield Brasil. O lançamento da Super Meteor. Vamos aguardar também a... Se a Shotgun virar também, né? A Shotgun é linda, tá? Eu prefiro a Super Meteor. Mas a Shotgun é linda e vai ser mais uma moto. Agora a minha aposta é que a Super Meteor será a moto do ano de 2024. A Shotgun é linda e vai ser mais uma moto. A Shotgun é linda e vai ser mais uma moto. A Shotgun é linda e vai ser mais uma moto. A Shotgun é linda e vai ser mais uma moto. A Shotgun é linda e vai ser mais uma moto.